Filipe Quim é vereador pela segunda vez em Montenegro, mas essa é a primeira vez que ele assume a presidência no Legislativo. Filipe, conta pra gente um pouquinho dessa experiência em frente à Câmara. É uma experiência totalmente diferente, outras atribuições ali, mesmo sendo uma passagem bem rápida, vai fechar quatro dias, mas é uma grande responsabilidade pelas atribuições que nós, como pessoa pública, temos. Mas é algo que eu sempre fui uma pessoa muito participativa, eu sempre participei muito das comissões, eu sempre estive presente, como não só esse mandato, mas também no mandato anterior. Sempre gostei e fiz questão de estar a par de tudo que vem acontecendo. Então, pra nós, eu acho que o atual presidente, o Juarez, vem conduzindo de uma ótima forma, assim, está sendo uma conduta muito boa, junto com os colegas ali, sabe conduzir, e nós não teríamos como fazer diferente. Então, é ter diálogo, tocamos a CGP dessa semana, então é uma coisa que, mesmo sendo rápida, é dar continuidade ao trabalho que ele já vinha fazendo. Mas, pra nós, assim, não tem nada de dificuldade, não tem, mesmo, ah, eu sou uma pessoa que não tem aquele ego, assim, tem pessoas que, às vezes, muitas pessoas dizem, ah, tu dá poder pra pessoa que tu vai saber quem ela é. Então, eu vou ser sempre essa pessoa simples, essa pessoa transparente, esse trabalho que a gente vem sempre fazendo à frente da comunidade, e essa é a forma aí do amigo, do vereador Felipe Kim, sempre trabalhar em prol da comunidade. Eu ouvi falar, achei aí na tua fala, bem essa questão da diferença, né, do vereador pro presidente, esse cargo, essa função, tem umas responsabilidades diferentes, né. Já deu nesses, pelo menos, três, quatro dias aí, frente à Câmara, sentir essa diferença aí? É, igual, teve uma situação que eu já tinha em mente, eu até ia fazer uma indicação, e por eu ser o vice, e não é a primeira vez também, mas eu ia fazer uma indicação pro presidente, ou pra nós da mesa, nós temos essa, a rua, o Porto das Laranjeiras, nós temos esse local lindo que Montenegro proporciona pra nós cidadãos daqui. E eu tinha uma ideia, e fui cobrado até a sessão anterior, sobre, pô, nós temos o Porto das Laranjeiras, e não temos Laranjeiras aqui. Então, eu cheguei na, acho que foi na segunda-feira, após o meio-dia, que a gente tem que estar mais presente lá, isso faz parte, tem que estar lá. E aí eu olhei, pá, mas tinha umas arvorezinhas, assim, que não dava soma, não dava nada, assim, uns galhinhos secos ali. Eu vou fazer o seguinte, tem dez vão, vamos arrancar e vamos plantar laranjeiras aqui? Então, eu acho que é essa história que aquele local tem, e que há pouco pode acontecer de algumas pessoas não gostarem, mas, ah, que não é árvore que dá sombra. Então, a gente nunca vai agradar todo mundo, a gente tenta fazer e administrar ali como presidente da melhor forma possível. Mas, e aí vamos fazer o plantio hoje, até, convidamos algumas pessoas para estarem presentes nesse ato, mas é isso aí, é tocar com toda a responsabilidade que temos, com sabedoria, e faz parte, a gente tem que ter essa pessoa líder ali para conduzir os trabalhos da Câmara, e da melhor forma, com harmonia, com diálogo, e tratar da melhor forma, que a gente sabe que na política, muitas vezes, como é comentado, um quer puxar o tapete do outro. Então, mas eu, à frente dessa grande responsabilidade, pode ter certeza que eu vou continuar a fazer sempre para o coletivo, tentar ajudar da melhor forma possível e poder contribuir com o nosso município. E para encerrar, então, avaliação positiva aí frente à Câmara. É, vejo, vejo que é positiva. Não tem muito o que mudar, como eu mencionei antes, está sendo bem conduzida. É, fazer esses poucos dias que tivemos aí, tivemos o prazer de estar presente com o prefeito, o prefeito que, o colega vereador, que hoje está presente lá, para sancionar a lei das ruas que serão pavimentadas. Então, também tivemos correndo atrás, temos uma participação aí, por termos conseguindo essa emenda parlamentar, mas tivemos presente no gabinete do prefeito, também recebemos algumas visitas na Câmara de Vereadores, na sala da presidência, que isso aí nos deixou muito contente. Tivemos o presidente do partido, o presidente do MDB, tivemos uns secretários lá presentes. Então, isso aí nos deixa muito faceiros e é uma forma de ajudar para que nós continuamos sempre da forma correta, na linha certa, para poder colaborar com a nossa cidade. Perfeito, então, Felipe, muito obrigada pela tua presença aqui na TV, por ter vindo nos contar um pouco dessa experiência com o presidente e a gente segue acompanhando aí o trabalho da Câmara. Muito obrigada. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigadão. Bom, então, a gente continua mostrando o trabalho da Câmara, você continua acompanhando aqui com a gente. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.